Olá, eu sou o Marcelo, é o seguinte, eu vou explicar aqui como você ganha esse item, né, então eu quero pedir uma coisa antes pra você, é que se você entrar no meu Discord, cara, eu tô fazendo vários sorteios lá, o Flamengo tá fazendo, o pessoal lá, então eu vou voltar com o sorteio de Roblox, então entra lá no Discord, por favor, não custa nada pra você, também deixa o like, cara, porque não custa nada também, por favor, cara, pô, me ajuda aí, velho, meu Deus! Tá, é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês, é bem simples, na verdade, eu tô gravando até antes, porque não tem necessidade, tipo, é tão fácil que nem precisa, entendeu, tá ligado? Que 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 o Azim e o Betis estão falando no teste? Os caras estão lá no teste, será que vai abrir hoje? Não sei, mano, o que que tá acontecendo, hein? Opa! Então, beleza, vai sair quatro vídeos, ok? Vai sair quatro vídeos, primeiramente da comunidade, depois dos staff, depois do develop, depois do YouTube, eu vou ensinar a pegar esses quatro itens aí, são seis itens, só que eu só descobri como pega quatro ainda, mas se sair alguma coisa sobre os outros dois, eu trago aqui, beleza, fiquem tranquilos. Seguinte, então, eu vou ensinar agora da comunidade, que é o primeiro, então, daqui três minutos vai sair outro, então, se esse daqui tá saindo uma hora, depois de uma hora e meia vai sair outro, depois de duas horas, depois de duas horas e meia, depois de três horas, entendeu? Vai ser quatro vídeos, então, fiquem ligados aí no canal e ativam a notificação, ok? O sininho. Seguinte, então, se eu for aqui no meu Roblox e pesquisar Marcelo XZ, que eu vou deixar pra vocês, é só vocês quiserem aí, beleza? Tá, XZ e YouTube. Você vai fazer o quê? Tá vendo quem que tá em favoritos aqui? Favoritos, favoritos, ok, favoritos. Vem aqui se uau, beleza? Se uau, ok. Esse daqui é o mais fácil, que é o da comunidade, ok? Então, é o seguinte, vindo aqui se uau, você vai fazer o quê? Vai vir em places e depois de places você vai ver que tem esse monte de mapa. Exato, então, aí tá a chave. Esses aqui são os mapas confirmados desse evento. Então, é o seguinte, você simplesmente vai ter que fazer uma coisa, entrar nesse mapa. Lembrando que se você entrar num desses mapas aí e você não ganhar esse loja, é porque o mapa ainda não atualizou e você tá entrando antes mesmo do evento começar, entendeu? Então, com certeza, vai acontecer em alguns eventos onde alguns mapas atualizam primeiro e depois os outros atualizam do evento. É meio complicadinho isso aí, mas se você não conseguir em um, vai no outro, beleza? Eu vou tentar aí deixar nos comentários o que está funcionando. Então, acho que duas horas depois de eu ter lançado esse vídeo, já vai tá todos funcionando, beleza? Então, é isso. E uma pessoa vai ter que tá com o Launcher, né, que eu vou mostrar pra vocês. Esses aqui são os Launcher, tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui, pá, pá, são quatro Launcher, ok, então. O da comunidade vai ser este roxinho aqui, então todos da comunidade do Roblox vai ter todos os players, todos os jogadores do Roblox vai ter esse daqui da comunidade, entendeu? Não tem segredo, todos, todo mundo vai, todos. Então, é o seguinte, pra você ganhar esse item, simplesmente você vai tirar naqueles 20 mapas e a pessoa, qualquer, pode ser seu amigo, pode ser qualquer pessoa, ela simplesmente vai tacar aquele Launcher roxinho na mão, ele vai clicar, pá, vai dropar, ele vai tacar uma pizza, você, tipo, uma bazuca, é tipo uma bala de bazuca, então vai ser uma pizza no lugar de uma bala de bazuca. Então, ele simplesmente vai tacar o Launcher, né, que é o lançador, ele vai tacar, pá, ele vai te tacar, pronto, vai encostar a pizza e você, você ganhou o item, entendeu? Só isso, entendeu? Não tem nada que segredo, é simplesmente isso, entendeu? É só. Nossa, que bonitinha essa skin. Entendeu? Você pode ver que tá aqui até as conquistas em todos esses 20 mapas, você pode conferir nesses 20, cara. Nesses 20 mapas vai tá todas as conquistas aqui, pizza para Community Launcher, pizza para Develop Launcher, tá tudo certinho. No momento que eu tô editando esse vídeo aqui, você pode ver que tá aqui, ó, Purple Party, Royale, acabou de ser adicionado, os itens acabam de ser adicionados, 21,45, Então, ó, você pode ver que 4 desses aqui já estão confirmados para ser do evento, sim, 4 já estão confirmados. 4 desses aqui já estão confirmados para ser esses aí da Comunidade, Develop, tal, tal, tal. Agora, e os outros dois? A gente não sabe os outros dois, então com certeza vai ser missões, eu vou ensinar para vocês. Ok, tá bom, deixa eu sair. Então, eu não sei o item que você vai ganhar, mas tá aí no título e também tá na Thumbnail, ou talvez nem tá, né, sei lá, mas eu acho que tá sim no título e na Thumbnail, é, vamos lá. Então, resumidamente, você só vai ter que entrar num desses 20 mapas e pronto, você vai ganhar um item, tá? Qualquer um desses mapas, é um item para o mapas inteiro, entendeu? Então, um item para esses 20 mapas, não é um item para cada mapa, entendeu? É um item para os 20 mapas, então você pode entrar em qualquer um desses aqui e simplesmente você vai estar com o launch, encostou, bateu, é só isso, cara. Beleza? Eu tô gravando antes para mim tá facilitando, para me postar rapidinho, o pessoal ver e tal, para gravar mais que os outros, é só isso, mano. É nóis, então, falou, ficou com Deus, até o próximo vídeo, daqui 30 minutos, fui. Tchau, tchau, tchau.